Geladeira, Geladeira, Nosso amor sempre foi gelado assim Geladeira, Geladeira, Feche a porta, Porque eu não sou pinguim Você é apenas, Boa companhia de quarto, Mas eu confesso que já estou farto, De viver nessa de horror Se você se derrota, Se enrola dos pés a cabeça, Pedindo que não lhe aborreça, Como assuntos de amor E se eu insisto, Querendo lhe dar um abraço, Você já reclama o cansaço, Do dia que trabalhou Olho pra você, E vejo uma trouxa enrolada, Parece uma múmia gelada, Sem carinho e sem calor Eu fico triste, E a minha vontade é dizer, Gritando para o mundo inteiro, O que eu penso sobre você Geladeira, 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 Nosso amor sempre foi gelado assim Geladeira, 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 Geladeira Olho pra você, e vejo uma trouxa enrolada Parece uma múmia gelada, sem carinho e sem calor Eu fico triste, e a minha vontade é dizer Gritando para o mundo inteiro, o que eu penso sobre você Geladeira, geladeira, nosso amor sempre foi gelado assim Geladeira, geladeira, feche a porta, porque eu não sou pinguim Geladeira, geladeira, nosso amor sempre foi gelado assim Geladeira, 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 feche a porta... Geladeira, geladeira... Geladeira, geladeira... Geladeira, geladeira... Geladeira, geladeira...